O presidente Inácio Lula da Silva começa a participar diretamente da transição de governo nesta segunda-feira. Aqui tem os detalhes para a gente. É o repórter Luiz Turatti. Luiz. O presidente eleito já está aqui em São Paulo e deve participar às 10 horas da manhã da primeira reunião com a equipe de transição num hotel que fica na Zona Sul, aqui da capital paulista. A expectativa é de que estejam presentes nesse encontro o vice-presidente eleito e coordenador da equipe de transição, Geraldo Alckmin, e a presidente nacional do PT, Blaise Hoffmann. Enquanto isso, em Brasília, a equipe de cerca de 50 servidores que vão participar desse processo de transição governamental começa a trabalhar oficialmente hoje na sede do Centro Cultural do Banco do Brasil. A expectativa é de que nesse encontro que vai acontecer aqui em São Paulo, seja apresentada então a proposta da PEC da Transição, que deve ser encaminhada ao Congresso ainda nessa semana. Esse projeto de emenda à Constituição, a PEC, nada mais é do que uma atualização da Constituição Federal, que pode ser feita sem a necessidade da convocação de uma nova Assembleia Constituinte. No caso da PEC da Transição, o objetivo é garantir que o próximo governo possa extrapolar o teto de gastos previsto para 2023, isso para manter o Auxílio Brasil em R$ 600 e cumprir outras promessas de campanha do presidente eleito. Neste domingo, o economista Guilherme Melo, que integra a equipe de transição do governo Lula, disse que é necessária uma revisão da política fiscal brasileira, já que o atual governo extrapolou sistematicamente o teto de gastos. Melo é um dos três economistas que fizeram parte da elaboração do Plano Real e que foram convidados, então, a integrar a equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Além dessa PEC, o novo governo também quer tirar do papel o chamado Desenrola Brasil, programa de distribuição de créditos que vai focar em microempreendedores individuais, conhecidos como MEIS, indústrias e também ações sociais. Já a revisão da tabela do imposto de renda, que foi uma das promessas de Lula durante a campanha, deve ficar só para 2023. É com você aí no estúdio, Edu. Tá certo, Turati. Volto daqui a pouquinho com outras informações.